Você quer aprender a fazer a trança da Marcela Temer? A revista Ana Maria ensina você. Bom, primeiro você puxa o cabelo para trás. Mais ou menos na altura da orelha, você começa a fazer uma trança de raiz normal. Então vamos lá. E você vai lembrando de puxar as mechas sempre respeitando que o cabelo está para trás. Porque senão ele fica dividido para o lado. Aí você vai contornando a cabeça e baixando. Percebe que ela começou da orelha, mas ela vem vindo mais para baixo. E você vai puxando a franja para trás, sempre para trás. E o bacana é que ela tem esse aspecto meio fofo, que ela não fique muito certinha. Quando estiver chegando perto do fim, o cabelo vai ficar todo para o lado. Então, você deixa um pouquinho da mecha da frente, do rosto, para trançar mais para o fim. A partir daqui, o cabelo está solto. Você não está mais trançando com o cabelo preso, bem rente ao couro cabeludo. Então, você vai fazer uma trança normal. Usa o cabelo, incorpora o cabelo nas mechas como se fosse uma trança normal. Está vendo? Quanto mais fofinho, mais bonito o aspecto. E essa mecha que a gente deixou para o final, que é da lateral do rosto, a gente vai colocar agora. Aí, a partir daqui, você escolhe se você prende com um elástico ou se você prende com uma fita de cetim. Dependendo do efeito que você quiser, pode ser um elástico ou uma fita de cetim. A gente vai usar um elastiquinho. Ficou linda. A gente vai usar um elastiquinho. Olha que linda. O desenho começa aqui atrás, começa aqui, vai virando por aqui, vem descendo para terminar aqui do lado da orelha. Essa é uma trança super bonita para um casamento ou para alguma festa. E só a revista Ana Maria ensina coisinhas desse tipo para você. Obrigada.